Essa ali eu tenho uma pergunta pra fazer Tem aqui, Renato Forte abraço, você poderia falar um pouco Sobre Dog Pio? Vai faltar essa aí, vô O professor O professor Olavo já tinha explicado no passado Que existe uma sequência da desgeneração Que eles primeiro vão normalizar o homossexualismo Depois a zoofilia e por fim A incesto e a necrofilia, não é isso? É mais fácil o cara aceitar O homossexualismo ou a necrofilia? Homossexualismo Todo tipo de amor vale a pena Não sei o que Pode casar na igreja Pois é Agora a nova tendência, a nova moda do verão Que está aumentando mais de 10 vezes por década É a zoofilia Se não existe nada de Se o sexo for uma coisa puramente imanente Não tiver nada de transcendente Não tiver nada de metafísico Que não seja físico no sexo Pra mulher, é melhor o estímulo físico De um animal que tenha bulbo e osso Ou de um homem Puramente físico Quem é que vai dar mais prazer à mulher? A sua língua ou de um cachorro? Você tem uma língua maior Mais molhada que a do cachorro? Não Hein? Você tem pênis no seu osso? Tem bulbo? Sabe o que é bulbo? Que engata? Que é dessa grossura O que vai dar mais estímulo físico na mulher? Hein? Cachorro E depois que ela tiver uma experiência com um bicho desse Você acha que vai se satisfazer com você? Ué, é doido Hein? Deus é mais Bahia É que a parte de você e outro ao mesmo tempo pela frente Ela ainda achar que é porco Não é isso ou não? Hein? Deixa eu fazer uma pergunta a Renato aqui Que a gente Que acompanha a Renato Eu posso falar até com um pouco mais de propriedade Pela Anos e anos É a oportunidade que a gente já teve de De ombriar Né? Nas missões É Todo mundo comenta É notória A inteligência de Renato Né? A gente que fala Pra esse cara moro numa caverna Não é possível Ele fala de tudo Aí eu quero aproveitar Pra fazer uma pergunta aqui Pra ver qual é a sua linha de raciocínio Sobre Terra plana E terra globo O que é que você tem a dizer isso? É Eu não estudei profundamente sobre isso não Mas Se qualquer pessoa que fizer a RAIS Mestre, capitão, amador Que tiver que estudar o Como é que chama? A Astronomia, né? A navegação astronômica Vai entender que a Terra é um geóide, né? Quem tiver dúvidas sobre isso Existe uma questão que é muito simples Inclusive o pessoal fala de reflexão de Côncavo, convexo Se a Terra fosse de fato plana Se você subisse num lugar bem alto E você tivesse uma lente poderosa o suficiente Você veria a África, não é isso? Você veria a África? Hein? É Se o homem foi à Lua Já é outra conversa Aquilo ali pode ter sido fabricado, não é isso? Eu não tô dizendo que o homem foi à Lua Aquilo pode ter sido fabricado É uma peça de propaganda, não é isso? Agora, que a Sputnik foi lançada Não existe dúvida A Sputnik deu a volta na Terra Emitindo sinais Qualquer pessoa que tinha radioalmador na época Eu conheço várias pessoas Que receberam o sinal do Sputnik Qualquer um hoje em dia Não recebe sinal de satélite Alguém vai dizer que não existe satélite Você tá vendo a porra do satélite passando ali, não é isso ou não? Existe satélite de Starlink e tudo mais Ou não existe? Porra, rios no interior aí não dá internet em qualquer lugar? Satélite existe, se vocês concordam E o satélite dá a volta na Terra, não é isso? Beleza, isso aí todo mundo concorda, não é isso? Agora, se a Terra fosse mesmo plana Você subindo o suficiente E aumentando a capacidade ótica o suficiente Você não enxergaria a África? Tem alguém vendo a África daqui? Por que você não tá vendo a África daqui? Eu poderia fazer outros argumentos mais complexos Mas esse aí é um simples E uma outra coisa Existe uma simetria Entre os modelos de átomo O modelo do universo E o modelo do sistema solar, não é isso? Você acha que isso é uma mera coincidência? Quando é de cheios e vazios A parte da maior massa está no centro E as menores estarem em volta, não é isso? Inclusive, o sistema solar não tem planetas aleatórios Eles estão todos em cima Da parte onde o Sol tem o maior diâmetro, não é isso? Você acha que isso é tudo coincidência? Ou existe alguma simetria na criação, né? Mas eu tô aberto Se você quiser me provar que a Terra é plana Me explica aí essa pergunta que eu acabei de fazer Não tem lugares muito altos aqui Que você pode botar uma lente Que inclusive você consegue enxergar pra cima Aumentar absurdamente daqui pra Lua Então faça isso Suba aí, por que você não consegue? Aí eu já faço o seguinte Suba no prédio mais alto que a Maçaria No prédio redondo E tente ver o prédio redondo O prédio redondo Ah, prédio redondo, entendi O prédio redondo O prédio redondo Suba no prédio redondo E tente ver Salvador Que tá 30, 40 quilômetros Tanto sinal de radar Tanto sinal de radar É 2 raiz quadrada de metros em milhas Contra a capacidade visual Que é em milhas, raiz quadrada de metro Existe um limite O quanto você pode enxergar Baseado na altura que você tá E esse limite você pode verificar empiricamente Subindo em relação ao nível do mar E utilizando instrumentos de ópticos Que realmente aquilo é o limite, né Verdade Se você tiver qualquer dúvida Pega um lugar próximo ao mar Que seja alto E você coloca no limite E você vê se você vem além daquilo ali E você não vê Não é isso? Me arranja uma imagem do Porto da Barra ali Suba, bote um balão Suba ali e tira uma foto da África Então, se a porra é plana Se fosse plana Você ia aumentando a lente E você ia fazer um zoom Que você ia... Não é isso ou não? De Noronha Pronto Tira uma foto de Noronha Do Porto da Barra então Se a porra é plana Por que que não tira? Não tira Eu tava debatendo esse assunto com um amigo E ele me mostrou várias teorias Baseado em que, irmão? Tem alguma ciência que explica isso? Ele me falou Que acompanharam canais Eu digo Beleza, eu vou fazer essa pergunta, Renato Mas você concorda que você fosse plano? E o cara subisse Sei lá 100 ou 200 metros Pra estar acima de qualquer tipo de barreira física Se ele tivesse uma capacidade De ótica absurda Inclusive, hoje em dia Existem lentes absurdas, né? O cara tá, hoje em dia Tem um microscópio agora Acho que é no Peru, não é isso? No deserto lá Os caras tão fazendo um microscópio Porque vai ver a cor de sistemas solares, meu irmão Ah, não é isso? Não é isso? Não tem um telescópio agora Que os caras tão levando 20 anos pra construir Que é o maior Leite que já foi feito pela humanidade Num deserto lá, não é? No Peru, não é isso? Vai numa Bolívia Um negócio assim, não é isso? Eu não tenho base educacional pra discutir Não sei, não sei Ah, você entendeu Não tem uma pergunta, Bolívia Tem um negócio de um É o grande microscópio de não sei o que lá O grande microscópio não Como é? É, que olha pras estrelas Que mandam o meu negócio Telescópio Telescópio Pesquisa aí O grande telescópio de não sei o que Que é um telescópio que os caras tão fazendo Que é a maior lente que já tá fabricada Pesquisa aí Você não precisa fazer uma onda dessa, não Pega um instrumento dele O maior melescópio da humanidade Não tem lente de aumento boa Hoje em dia é barata Antigamente era coisa caríssima, não é isso ou não? Pega uma lente de aumento poderosa E suba aí Pra ver se você consegue ver Além do limite do que seria Do que o Do que o O efeito Da Da inclinação não permitiria, né? O efeito da curvatura não permitiria Consiga uma foto dessa registrada bonitinho Que você me convence, não é isso? Exato Tem outra pergunta aqui Do lado do Do nosso amigo Que mandou lá do Satoshi aqui 38 Você tem Jesus como salvador? É conhecido Que ele veio em carne? Reconheço Jesus como meu Senhor é salvador Inclusive eu recomendo Quem tiver alguma dúvida sobre isso Pesquisa sobre a aposta de Pascal É uma argumentação inexorável Pra você acreditar que existe um Deus, não é isso? Se você acreditar e não tiver Não perdeu nada, ainda ganhou Se você Dê as costas e ele tiver com razão Perdeu tudo, não é isso? Eternidade Não tem erro, não é isso ou não? Hein? Agora você é evangélico Aposta de Pascal Não, me denomina um cristão Eu reconheço a primazia da igreja católica A igreja católica nos trouxe a Bíblia, não é isso? Qual foi a igreja que trouxe a Bíblia? Que preservou a Bíblia e escolheu os livros Durante milhares de anos Foi a batista ou foi a católica? Agora a católica está pagando os preços Pelos seus pecados A igreja católica permitiu ou não A contaminação pelos padres Lança-leite e Teologia da Libertação? Essa década vai ser a primeira em 500 anos Que vai ter mais evangélico católico nesse país Eles estão pagando pelos pecados da igreja, não é isso ou não? Eles permitiram ou não permitiram essa imundícia ali? Tem teologia imunda nos evangélicos também? Teologia da não sei o que lá, integral, como é o nome? Qual é o nome dessa teologia de libertação para evangélico? Da missão integral, não é isso que eles dizem? Só que pelo menos contaminou um pouco menos E como ela é difusa, você pode escolher uma denominação Que está menos contaminada Eu sou cristão Eu acredito que tem pessoas em todas as denominações Que vão ser salvas Que reconhecem Jesus como seu salvador Tem pessoas de boa fé Inclusive mesmo uma igreja Que os pastores são todos bandidos Imagine uma igreja dinheirista Teologia da prosperidade Tem pessoas ali de boa fé, não tem? É Esse cara não pode ser salvo? A gente está no coração de alguém para julgar? Ah, só católicos vão ser salvos? Rapaz, eu não sei, velho Se você tem essa certeza, parabéns Eu não O que eu aprendi foi no livro de Jó Que meu papel era obedecer e não entender, não é isso? Sim Muito menos julgar o outro, não? Ou não? Muito bom Outra pergunta A gente não pode deixar que eu já recebi mais um com chatote daqui Rapaz, eu estou... Rapaz, Renato trouxe prosperidade Mas é mentira o que eu estou dizendo aqui? Não Tem denominações Que os caras só fazem igreja para roubar, não é isso? Hein? Você viu, rapaz, o caso aqui O delegado merece uma placa, bicho O cara botou para lascar O cara botou localização do celular dos caras Localização do carro Não é isso? Como é o nome do delegado lá de Diardávila agora? Eu não Rapaz, o cara botou pocando, meu irmão O cara botou pocando Ele fez uma investigação padrão Ele, inclusive, era o delegado lá de Mata de São João Não é nome, rapaz Do delegado de Mata... É o Valdo, o nome dele, não é isso? O cara merecia uma placa O cara botou pocando O cara fez investigação E, segundo, não que eu não vi o inquérito Mas, segundo o que está dizendo A mídia, os dois eram adultos, não é isso? A mulher dava o cara do Uber E o outro cara comia o bispo Era comido, não é isso ou não? Não tinha uma conversa dessa? O quê? Agora, esse negócio dele lá A igreja é dessa, bicho Você vai dizer que está todo mundo na igreja perdido Porque o bispo é viado A pastora é vadia, adulta Não, pô Ele cometeu o pecado dele, não é isso ou não? Hein? É individual O que? O Renato? O Renato é individual perfeito, não é isso ou não? Hein? Agora, assim, ó Sobre ela Sobre ela Não foi provado A questão do adultério Rapaz O cara do Uber O cara do Uber não disse E o que o cara do Uber ia ganhar Dizendo a hora porra toda Confirmado lá de localização Que ele só foi conversar no motel com ela, né? É normal, né? Você vai conversar O negócio O cara do Uber É negócio Vai fazer errado de negócio Vocês podem ver o negócio com o Uber no motel, não é isso ou não? Hein? Não é doido Não, você quer um vídeo de penetração? Que tipo de prova você quer, não é isso ou não? Hein? O que que Qualquer prova Depende Não, eu não vi mesmo entrando, não é isso ou não? Tá aí Não Ok? Hein? A cara, Jean Se a mulher tá indo pro Uber com o motel Com o motel com o motel Com o cara, você quer ver o vídeo mesmo Com o motel entrando É complicado, né? Vai ter uma chance de me perguntar mais nada Eu quero ver prova Eu quero ver então Não basta essa, véi Hein? Eu lembrei do outro Agora que tá rolando os cantores aqui, né? Com a namorada Do cantor Eu quero prova física Eu vou levar no DPT pra ver o DNA, né? Eu quero ver o DNA do cem Dentro dela É isso ou não? O cara vai fora O cara teve o do paiano, né? Do cantor paiano Qual a vantagem do cara dizer que é comia a mulher, rapaz? E se meter na desgraça dessa Ele tá fugindo lá no outro estado Comando o cara do Uber, rapaz? Eu não sei Você comendo a mulher dessa Você ia dizer que comia a mulher? Ele diz Não, rapaz Eu só era motorista Não, bicho É melhor ou não? Ele não botava o dele na reta Você não acha que ele tá no meio de uma confusão do caralho aí agora ou não? Colocaria o dele na reta Ele diz Não, rapaz Eu sou um povo bem normal Qualquer um que me chama Eu atendo ainda ou não? O quê? Rapaz Qual a vantagem, véi? Por que ele vai dizendo isso? Sei lá Ai, cara Ai, cara